O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelo caminho e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem, que não estava usando o traje de festa, e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem E jogai-o fora na escuridão Ali haverá choro e ranger de dentes Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos Muitos são chamados e poucos escolhidos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Você pode se sentar Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer Com prazer A vossa vontade, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Quero combinar um negócio com vocês Se alguém aí do lado dormir Dá uma cutucadinha nele e nela aí Com a liberação do Padre, viu? Nesta hora não é fácil não, né? Às quatro da tarde, com esse calor Mas começo Essa pequena reflexão da palavra Essa pequena humilha Fazendo um questionamento Para todos nós Como estamos vivendo a Eucaristia Como estamos participando da Eucaristia Com que disposição, com que coração A gente vai à Santa Missa Com que abertura de coração A gente vem participar da Santa Missa Será que nós participamos da Santa Missa Somente para cumprir o preceito? Será que nós participamos da Santa Missa Porque meu pai, a minha mãe Me ensinou que eu tenho que ir à Santa Missa Que eu tenho que todos os domingos ir à Missa Porque senão é pecado Eu não ir à Missa Com que disposição nós estamos participando Da Santa Missa? Com que disposição a gente vai A igreja, a paróquia, a comunidade Participar da Santa Eucaristia? Como nós estamos vivendo a Eucaristia na nossa vida? Como nós estamos vivendo Esta experiência de Deus na nossa vida? Será que nós somos daqueles que Que vem à igreja Chega atrasado e Chega na hora do ato penitencial Na hora das leituras E sai depois Antes da benção final O padre vai dizer O senhor O senhor vos alcance E de impar o senhor vos acompanhe O senhor vos alcance Porque a pessoa já está lá longe Comungou e saiu Como estamos vivendo Esta experiência de Deus na nossa vida? Será que nós temos consciência Do que nós comungamos É verdadeiramente O corpo e o sangue De nosso senhor Jesus Cristo? Será que nós temos consciência De que O que nós comungamos O que nós experimentamos Na Santa Missa É verdadeiramente A palavra de Deus Que ela é proclamada E quando ela é proclamada É o próprio Deus Falando com cada um de nós É o próprio Cristo Falando com cada um de nós E por isso A importância de nós Ouvirmos bem a palavra De nós prestarmos bem Atenção na leitura Nas leituras que são lidas Que são O evangelho que é proclamado Será que nós Verdadeiramente Nos abrimos A esta ação Da graça de Deus Pela sua palavra? Será que nós Nos abrimos A ação de Deus Na Eucaristia? Presença real De Cristo Jesus Na Eucaristia? Será que Quando nós comungamos A gente vem A fila da comunhão Para comungar Nós verdadeiramente Acreditamos Que nós estamos Comungando O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se Cristo Se você está Comungando Se nós estamos Comungando Cristo Alguma coisa Meus irmãos Precisa mudar Na nossa vida A nossa vida Precisa mudar Porque eu estou recebendo Deus dentro de mim Eu estou recebendo A presença real De nosso Senhor Jesus Cristo E por isso Eu não posso viver De qualquer jeito Eu não posso viver A minha vida de fé Minha vida de caminhar De qualquer jeito Não, eu recebo Deus dentro de mim Nas missas que eu celebrei Esses dias Eu brinquei com O pessoal aqui Quando eu voltei Eu fiz uma turnê Por Santa Catarina Onde eu morei Uma época Eu sou paranaense E lá por Paraná Cidade de São Mateus do Sul No Paraná E celebrei Em algumas comunidades E eu dizia Para aquele povo Se nós Tomássemos consciência Do que é o batismo Que nós recebemos Enquanto criança O batismo sacramental Na nossa vida Nós já viveríamos De maneira diferente Pelo batismo Onde nós recebemos Essa marca de Deus Uma marca indelével Que ninguém vai tirar Onde nós somos Incorporados a Cristo Temos direitos E deveres Na igreja Somente pelo batismo Nós já viveríamos De maneira diferente E eu acredito Que todos nós aqui Recebemos O batismo sacramental E a maioria de nós Enquanto criança Mas nós não recebemos Somente o batismo Nós recebemos A comunhão A comunhão O crisma Quem é casado O sacramento Do matrimônio Nós sacerdotes O sacramento Da ordem Mas é a Eucaristia Que você recebeu Pela primeira vez E até mesmo Que criou a expectativa De querer saber Como que era O gosto Como que era Nós enquanto criança Essa Eucaristia Está mudando a sua vida Porque a abertura De coração É nós que temos Que dar para Deus A abertura de coração A graça de Deus Ela vai acontecendo À medida que nós Vamos nos abrindo À medida que nós Vamos dando a abertura À ação de Deus Na nossa vida À ação da graça de Deus À ação do Espírito Santo De Deus Na nossa vida Como você tem Comungado Nosso Senhor Jesus Cristo Se nós formos Olhar aqui No Evangelho de hoje O Senhor Este rei aqui Ele prepara Um banquete E convida Algumas pessoas O Senhor Chama um povo Para participar Do seu banquete Mas o que acontece Com esse povo Este povo Não acolheu O convite Do Senhor Este povo Não acolhe O convite Do Senhor E o Senhor Continua Meus irmãos Desde Daquela época Até hoje O Senhor Continua chamando As pessoas Para participarem Do seu banquete O Senhor Continua chamando A você que está aqui O Senhor Continua chamando Aqueles que estão em casa O Senhor Continua chamando A cada um de nós Porque não é o fato Talvez De você estar Já na igreja De você estar Já no grupo de oração De você estar Numa pastoral Não é o fato De você Já estar Na caminhada Que você Não precisa Mais de conversão Não Esses dias Conversava Com um sacerdote Já com cinco anos De padre E alguém Chegou para ele E disse Olha A sua conversão É muito recente Ele falou Que teve vontade De dar um murro Na cara da pessoa Só que depois Ele foi entender Que a conversão Dele tinha sido recente Não é o fato De ele ter sido padre Que eu podia dizer Que ele era um convertido A conversão Ela é diária Todos os dias Mas existe Uma conversão inicial Existe Um toque de Deus Na nossa vida Que faz com que a gente Mude Verdadeiramente de vida Faz com que a gente Mude de atitudes Não é o fato De você já estar Talvez na caminhada Que você pode dizer Que você é convertido Não Hoje Deus te dá Esta graça Hoje Deus nos dá Esta graça De nós nos abrirmos E refletirmos Sobre a nossa caminhada Sobre a nossa vida O que eu preciso Entregar para Deus O que eu preciso Entregar na minha vida Para nosso Senhor Jesus Cristo Hoje O que eu preciso Me converter Na minha caminhada De fé Na minha caminhada De Na minha responsabilidade Talvez De esposo De esposa O que eu preciso Mudar para ser melhor Para ser melhor Enquanto pai Para ser melhor Enquanto esposo Para ser melhor Lá no seu grupo De oração Lá na sua comunidade Quando eu participava Antes Participava De grupos De oração Participava Das pastorais Me incomodava Quando nós Iamos preparar Um encontro Um encontro De primeira experiência Do amor de Deus Ou um encontro De cura e libertação Ajudei muito Na renovação Até eu vim Para a canção nova E as pessoas diziam Ah, mas eu já fiz Experiência De oração Eu já fiz Encontro De cura e libertação É engraçado Eu dizia para ela Engraçado Você só se alimentou Hoje, amanhã Você não vai se alimentar Mais então Hoje você se alimenta Amanhã não precisa mais Nem outro dia Nem outro dia Eu já fiz Não Deus nos dá a oportunidade De fazermos uma experiência Com Ele todos os dias Deus nos dá a oportunidade Ele continua nos chamando Meus irmãos Assim como chamou Este povo Mas o que aconteceu Com este povo Eles não acolheram O convite do Senhor Será que Nós estamos acolhendo O convite do Senhor Será que nós A gente não Vem a Aparecida O Frei Galvão A canção nova Somente para fazer Um turismo Não Se a gente vem Se nós saímos Em nossa casa Às vezes viajamos Horas e horas De ônibus Ou de avião Ou de trem Ou de bicicleta Ou de jegue Do jeito que for Mas a gente precisa Vim com esse coração aberto Para fazer Uma experiência Com o nosso Senhor Jesus Cristo O Senhor Continua chamando A cada Um De nós Quer ser feliz Quer ser realizado Quer ter um sentido Na sua vida Entregue sua vida Para Deus E aí entregar a vida Para Deus Não é você Ir para uma congregação Ser padre Que bom Se você Tem essa vocação E sente esse desejo Eu brincava Que nós somos Em nove irmãos Na minha família E eu brincava Esses dias Que somente Um é inteligente Eu que escolhi Ser padre Mas é brincadeira Era brincadeira Para dizer Que Que todas as vocações Todas as vocações Elas são belas Desde que nós Vivamos com intensidade A nossa vocação Desde que nós Sejamos realizados Na vocação Que nós escolhemos Se você é um pai De família Se você é casado Seja um esposo Que vale a pena Seja um esposo De Deus Seja um esposo Que dá testemunho De vida Para os seus filhos Seja um esposo Que dá testemunho De vida Para a sua família Seja um esposo Que diz para o filho Filho Você precisa ir Para a igreja Mas você vai junto Com ele Para a igreja Porque não adianta Porque não adianta nada Você dizer Filho Vai para a igreja Você não vai O filho O filho vai seguir O seu exemplo O seu modelo Seja um esposo Exemplo Um esposo De Deus Seja uma esposa De Deus Seja uma mulher De Deus Uma mulher Que ensina Os filhos A rezar Que ensina As coisas Mais básicas O Pai Nosso A Ave Maria O Creio Mas isso vai fazer Diferença na vida Da sua família Às vezes Os catequistas Pegam as crianças Nos primeiros anos De catequese Coitado De alguns catequistas As crianças Chegam às vezes Com sete Ou oito Nove anos Na catequese Não sabem Fazer o nome do pai Porque não aprenderam em casa Não sabem Rezar a Ave Maria E no geral Meus irmãos As crianças Que não são E lógico As catequistas Faz todo um trabalho Para ensinar Essas crianças Mas Coloca Deus Na sua família Para fazer a diferença Que vai fazer Na sua casa Ah, talvez o meu esposo Não goste Nem de ouvir falar De Deus Nem de ouvir falar De Canção Nova Depende Porque às vezes A esposa Depois que se converte Ela se acha melhor Que todo mundo Se torna uma pessoa Chata dentro de casa E quer enfiar Jesus Goela abaixo No esposo Não é assim que funciona Com seu testemunho De vida Com a sua maneira De ser Você vai tocando O coração das pessoas Entregue sua vida Para Deus Deus não nos tira A nada Disse o Papo Francisco Deus nos dá tudo E eu acrescento Deus nos dá tudo E muito mais Deus nos dá tudo E muito mais Somente o encontro Com Cristo Muda A nossa trajetória De vida Somente uma entrega Sincera Do nosso coração A Deus Meus irmãos Muda A realidade Onde nós vivemos Muda o bairro Onde nós vivemos Pelo nosso testemunho E muda também Meus irmãos A nossa família Pelo nosso testemunho De vida Pela nossa entrega A Deus A nosso Senhor Jesus Cristo Deixa Cristo Entrar na sua vida Hoje Deixa Jesus Ser o Senhor Da sua história Hoje Deixa Jesus Ser o Senhor Da sua casa Hoje Quais as dificuldades Você tem enfrentado Na sua família Quais as dificuldades Você tem enfrentado Talvez na sua casa No seu trabalho Ou talvez A dificuldade Está dentro De você mesmo Que sente Talvez Aquela angústia Interior Sente talvez Falta um sentido Na sua vida O que você está Precisando hoje Deixa Deus Ser Deus Na sua vida Talvez hoje Meus irmãos Seja a oportunidade Que Deus está te dando De deixar-se Transformar por Ele Verdadeiramente Deixar-se encontrar Por Ele Verdadeiramente E ser um homem Novo De não ser Simplesmente De participar De uma eucaristia De participar De uma pregação De vir para uma Peregrinação Só por vir Não Hoje Deus Quer ser Deus Na sua vida Hoje Deus Quer transformar você Ou você acha Que é à toa Que você está aqui Nesse rincão Do meu Senhor Você acha que é à toa Que você saiu Da sua casa Pegou a sua condução E veio aqui É porque Deus Quer ser Deus Na sua vida E somente você Deixando Ele Reinar na sua história Ele ser o Senhor Da sua vida É que as coisas Vão melhorar Entenda isso Assim é que foi comigo Assim foi com o Padre de Milson Com o Padre Bruno Com todos nós Com todos aqueles Que se deixaram Tocar por Deus Com todos aqueles Que deixaram um dia Se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo Somente o encontro Com Deus Muda a trajetória Da nossa vida Somente o encontro Com Deus Eu estou com 36 anos 18 dias De ordenado 8 anos Mais de 8 anos e meio De canção nova Mas como que Esse jovem Bonito De Deus Resolveu Decidiu Por ser padre Lógico que eu não queria Ser padre Eu nunca fui coroinha Nunca tive vontade De ser padre Quando criança Mas aconteceu um fato Na minha família Uma doença Do meu pai Que foi detectado Que ele estava Com câncer na boca E aí foi o desespero Foram procurar Em todos os lugares E inclusive Conhecemos o grupo De oração Conhecemos o grupo De oração Ele começou a participar Mais com minhas irmãs Meus irmãos Eu era um dos mais Rebeldes da casa Fui por último Participar do grupo De oração E resumindo O meu pai Ele tinha Seis meses Recebido seis meses De vida somente Do médico Estava desenganado Seis meses depois A partir De uma caminhada Do grupo de oração A partir De uma caminhada Também de perdão Com ele mesmo Com as pessoas Que ele estava Perdoar Ele foi Curado Desse problema Na boca Que segundo o médico Era câncer Seis meses depois Graças a Deus Mas o belo Não foi somente A cura do meu pai Que isso foi em 94 O belo foi Que a partir disso A minha família Começou a se voltar Para Deus Meu pai Começou a participar Mais do grupo De oração Minhas irmãs Meus irmãos Eu fui Participar Um pouco Tive ali Um contato Com Deus Um encontro Com Deus Mas não foi Aquela conversão Precisava de alguma Coisa mais E aí eu mudei Do Paraná Fui morar em Santa Catarina Estou bem resumindo Aqui a história Fui morar em Santa Catarina E lá eu cresci Na empresa Eu não trabalhava Me tornei encarregado De produção Comprei carro Troquei de carro Coloquei isofilme No carro Muito som Sempre gostei de som Gosto de barulho Até hoje Continuo gostando de som E comecei a sair Para as festas Como jovem Entre aspas Normal Fazer ansteria Para os bailes Lá no sul Tem muito bailão Gosto muito De lançar Ir para as festas Fazer ansteria Muita bagunça Muitas namoradas E também Que namorava Com uma pessoa No Paraná também Mas ficava Com algumas Lá em Santa Catarina Mas Interessante Eu tinha muitas coisas Eu morava No apartamento Tinha meu carro Mas faltava algo Faltava algo No meu coração Talvez Você se questione Falta um sentido Na minha vida O que será Que está faltando Talvez com essa Angústia que você sente Com esse vazio interior O que será Que falta Quando nós sentimos isso É algo interior É algo que nós temos tudo Nós temos às vezes Os bens materiais Nós temos uma família Maravilhosa Mas falta algo No nosso coração O que será Que falta E um dia Meus irmãos Dentro de uma Dansteria Que nem existe mais Dansteria chamava Estratosfera Olha o nome Da dansteria Eram umas dansterias Piores que tinha No local Quando nós tínhamos Dinheiro Nós íamos Para as mais top E quando nós tínhamos Ia para essa Mais barata E um dia Dentro da ansteria Eu tive um encontro Com Deus Duas da manhã Mais ou menos Era noite Do vinho E aí pagava a entrada E tomava vontade E eu comecei a olhar Aqueles jovens Na pista de dança E comecei a me questionar Será que eu preciso Dessas coisas Para ser feliz? Será que todos os jovens Precisam dessas coisas Para serem felizes? Para serem felizes? E comecei a me questionar E eu saí dali Daquele local Saio dali Pego meu carro Vou para casa E vou chorando Saio da danceria E vou até em casa Chorando Chego em casa Me coloco de joelho Em frente a um espelho Que tinha no meu quarto E começo a conversar Com Deus Faltava algo No meu coração Faltava O encontro Pessoal Com nosso Senhor Jesus Cristo E como que esse encontro Se deu? Descobri que tinha Um grupo de oração Numa outra cidade Fui participar Desse grupo de oração No segundo dia Segunda semana Do grupo de oração Fizeram um convite Que teria um encontro De jovem Na cidade de Brumenau Santa Catarina Lá vai eu Para aqueles encontros De jovem Porque eu estava sedento Eu sabia que eu precisava De algo mais Eu tinha tido um contato Com Deus Uma experiência de Deus Lá no Paraná Quando meu pai Foi curado Quando as companhias Foram participar Da renovação Mas eu ainda Não tinha mudado de vida Porque como eu disse No começo Não é o fato De nós estarmos na igreja Que quer dizer Que nós somos convertidos Não é o fato De nós estarmos na igreja Que quer dizer Que nós já fizemos Uma experiência com Deus Não Havia um vazio No coração Uma falta de sentido E aí eu fui Para este encontro Passou sábado Tarde toda Nada aconteceu A noite Nada aconteceu Quase fui embora No sábado à noite Um domingo De manhã Nada aconteceu Começa uma palestra De um pregador Que até manda um abraço Para ele O santo Da comunidade Arca da Aliança Falando de uma pessoa Que eu não conhecia Falando de alguém Que depois Se tornou meu amigo Aquela pessoa Com quem eu nunca mais Deixei ele de lado E sempre eu peço A sua ajuda Esse rapaz Esse jovem Esse pregador Começou a falar Da pessoa Do Espírito Santo De Deus E eu comecei A me questionar Quem é Essa pessoa Que está falando Quem é esse Espírito Santo O que ele faz Na vida das pessoas Como que esse rapaz Consegue falar tanto Consegue falar espontâneo Sem ter ali um papel Sem estar olhando Para um papel E eu falei para Deus Se eu não fazer A experiência Com essa pessoa hoje Eu saio daqui E vou fazer coisas piores Do que eu estava fazendo Só faltava eu ir Para as drogas A droga que eu digo Essas outras Maconha, cocaína Essas outras drogas Porque fumar E beber Já era normal Eu já tinha tido Contato com droga Mas não tinha usado Por causa da minha família Por respeito A minha família E aí a importância Dos pais também E da família Na vida dos jovens E eu falei isso Aí teve um momento De oração No momento de oração Eu fui o último Que recebeu a oração Daquele grupo Eu reposei no Espírito Santo E eu duvidava E ali Diante Daquele grupo de jovens Eram 90 jovens Mais ou menos Eu comecei a chorar Imagina Descendentes de polonês Que nós somos Polonês misturado Com ucraniano Lá do Paraná mesmo Nessa região É bem forte Os polonês Ucranianos Muito fechado Muito durão Jamais chorava Homem não chora Foi ensinado assim Meu pai Meus irmãos mais velhos E eu comecei a chorar Meu Deus O que está acontecendo comigo? Mas Ali Eu comecei A sentir Essa presença De Deus na minha vida E ali Meus irmãos Foi o meu encontro pessoal Com nosso Senhor Jesus Cristo Ali Eu entendi O convite Que Deus Ia fazendo Em todo O tempo E ao longo Da minha vida Eu tinha ali 22, 23 anos No dia 6 e 7 de julho De 2011 Foi o meu encontro Pessoal Com nosso Senhor Jesus Cristo Na pessoa do Espírito Santo Eu encontrei um amigo Eu encontrei uma pessoa Que colocou sentido Na minha vida E a partir daí Todas as coisas Foram Se realizando Lógico Não vou estender Aqui no meu testemunho Mas Mas mesmo assim Não queria ser padre Mesmo após o encontro Queria continuar Sendo de Deus Sendo pregador Mas aos poucos No decorrer da caminhada Deus foi me convencendo E que era Essa vocação Que Ele me chamava Era para isso Que Ele me chamava E aí Todo o processo De conhecer As comunidades Conhecer Canção 9 2003 Entrei em 2005 Todo o processo De estudo Para ser Ordenado Neste ano Mas por que Eu contei um pouco Da minha história Bem resumida Para dizer Que é a partir Do encontro Pessoal Com nosso Senhor Jesus Cristo É a partir Dessa amizade Com Deus Dessa amizade Com o Espírito Santo Meus irmãos De a todos os dias Nós acordarmos E dizer Espírito Santo De Deus Me ajuda Me ajuda a ser Um homem melhor No dia de hoje O ser mulher Me ajuda a ser Uma mulher No dia de hoje Me ajuda a ser Uma esposa melhor Um esposo melhor Um filho melhor Essa é a experiência Com Deus Que muda a nossa vida Essa é a experiência Com o Espírito Santo De Deus Que direciona A nossa caminhada E essa experiência Cultivar essa experiência Porque Não adianta Também eu ter Essa conversão E eu não cultivar Essa conversão Eu não cultivar Essa experiência É essa experiência Com Deus Que vai me motivando A querer conhecê-lo Cada vez mais A querer conhecer Mais a igreja A querer amar Mais a igreja A querer conhecer Os documentos Da igreja O cateciso Da igreja É nesta caminhada É nesta abertura De Deus Que as coisas Vão se ajeitando Queira na tarde De hoje Abrir o seu coração Para a ação De Deus Abrir o seu coração Para a ação Do Espírito Santo Abrir o seu coração Para que Verdadeiramente Você tenha um sentido No seu coração Tenha um sentido Na sua vida Somente Deus Pode nos dar O sentido Na nossa vida O Senhor Continua chamando Mas talvez As preocupações Com as coisas Te impede De dar A resposta O que aconteceu aqui? O Senhor chamou Essas pessoas Mas diz aqui Mas os convidados Não vamos agir Como essas pessoas Eles Não deram A menor Intenção Atenção Eles não deram A menor atenção Para aquilo que Deus Estava falando Eles não deram Eles não deram A menor atenção Para o chamado De Deus Ah É mais uma Santa Missa É mais uma Pregação É mais uma Peregrinação Que eu faço A canção nova É mais uma Oração Que eu estou fazendo Não O Senhor Te convida Na tarde de hoje O Senhor Faz novamente Esse convite Vinde Vinde Para a festa Vinde Para experimentar Esse banquete Da graça De Deus Esse banquete Da Eucaristia Que logo mais O pão De nosso Senhor Jesus Cristo O vinho Vai estar se transformando Em copo Em sangue Vem fazer Essa experiência Comigo Diz o Senhor Nessa tarde Para cada um De nós E eles Não deram A menor Atenção E aí Continua O rei Ficou indignado E mandou Suas tropas Para matar Aqueles assassinos E incendiar A cidade deles Em seguida O rei Disse aos empregados A festa De casamento Está pronta Mas os convidados Não foram dignos Dela Portanto Ide as encruzilhadas Dos caminhos E convidai Para a festa Todos os que Os que Encontrades Ide as encruzilhadas E convidai Para a festa Todos os que Encontrades O Senhor Continua chamando Mas se você Não der a resposta Ele não vai Ficar bravo Com você Porque o Senhor Não chama Mas a nossa liberdade Nós somos livres Para dizer sim Ou não Se você Não der a resposta Ele vai chamar Outros Ele vai chamar Outros Hoje Ele está chamando Você que está aqui No rincão Do meu Senhor Hoje Ele chama A mim A você A nós Entregarmos A nossa vida Para ele Hoje Ele chama As pessoas Que estão Nos acompanhando Em casa Pela internet Pela tv Pelo rádio Pelos meios De comunicação Hoje Hoje Ele está chamando Você Nós Mas se nós Não dermos A resposta Ele vai Continuar Chamando Outras Pessoas Ele vai Continuar Chamando Outros Para este Banquete Ele vai Continuar Chamando Outras Pessoas Mas também Meus irmãos Nós corremos O risco De não Correspondermos E aí Diz aqui Então os empregados Saíram Pelos caminhos E reuniram Todos os que Encontraram Maus E bons O senhor Não está Chamando Você A cada um De nós Porque você É bom Somente Talvez Até você Seja bom Mas diz Que o senhor Chamou Maus E bons O senhor Chama todos Porque as vezes As pessoas Têm uma Ideia Errada Errónea De achar Que somente As pessoas Boas As pessoas Santas Que tem que ser De Deus Tem que ser Convertidas Não Se Deus Me chamou Um dia E aí Eu não contei Muito do que Eu fazia Das festas E tantas coisas Mas se Deus Me chamou Se Deus Chamou Padre Bruno Se Deus Chamou Padre de Milso Os seminaristas Que estão aqui Cada um Com a sua história Nossos irmãos Que estão aqui Também Tocando O André Que está animando Se Deus Um dia Chamou Cada um De nós Não foi Porque nós Somos bons Não Deus chama Cada um Mas Deus Chama A você Também Você sendo Bom ou não O Senhor Conta com você O Senhor Te chama Na tarde De hoje E aí No meio Desse chamado De Deus Mais uma coisa Me chama A atenção Nesse evangelho Uma pessoa Apareceu Nesta festa Mas ele Mas ele Mas ele não Não estava Com o traje De festa Diz aqui E a sala Da festa Ficou cheia De convidados Quando o rei Entrou Para ver Os convidados Observou Ali um homem Que não Estava usando Traje de festa E perguntou Lhe Amigo Como entraste Aqui Sem o traje De festa Mas o homem Nada respondeu Então o rei Disse aos que Serviam Amarrai os pés E as mãos Desse homem E jogai-o fora Na escuridão Ali haverá choro E randir De dente O Senhor chama A cada um de nós A nós entregarmos A nossa vida A nós entregarmos O nosso coração Para nós Nos prepararmos Para o encontro Definitivo Com Ele Nós precisamos De este encontro Com Deus Meus irmãos Nós precisamos Desta experiência Com Deus Hoje Nesta hora Neste momento Porque aqui Começa uma preparação Para o encontro Definitivo Com Ele E que nós sabemos Um dia Ele virá Ele virá Na sua segunda vinda Porque em toda A liturgia Eucaristia Nós dizemos Esperamos Ó Cristo A sua vinda Gloriosa Nós esperamos Esta vinda Gloriosa do Senhor E como você está Se preparando Para esta vinda Como está O seu coração Como está Sua vida Como está Sua conversão Para esta segunda Vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E se Ele não vir Enquanto nós Estamos aqui Vivos Nós partiremos Ao encontro Dele Isso é Uma realidade Para todos nós E como está O nosso coração Como está A nossa preparação Como está A nossa confiança Na misericórdia De Deus No amor De Deus Que quando nós Confessamos Nos nossos pecados Quando nós Vamos ao sacerdote Nos dobramos Ali Confessamos Nós somos Perdoados De todos Os nossos pecados Somos ímpios Somos renovados Como está A nossa confiança Neste Deus Que é amor Neste Deus Que é misericórdia Como está A nossa preparação Meus irmãos Para o encontro Definitivo Com Ele Quando você Partir dessa Para melhor Tomara que seja Para melhor Todos nós Estamos aqui Com esse intuito Desta Partimos dessa Para melhor Quando nós Somos ao encontro De Deus O nosso Julgamento Vai ser Pessoal Serei eu Com Deus Confiando Na misericórdia Dele Porque nós Precisamos confiar Na misericórdia Dele Mas não vai ser A sua esposa Que vai salvar Não, viu Meu querido Não vai ser A sua esposa Que está rezando Pela sua conversão Que vai te salvar Porque às vezes Os esposos Dizem assim Oh, você está indo Na igreja Todo domingo Reza lá por mim Reza por mim Já que nós somos Uma só carne Reza por mim Então não precisa eu ir Já que você está Indo lá Sabe por que Que a sua esposa Reza por você Você que está Em casa também Sabe por que Que a sua esposa Reza por você Para que você Se converta E mude de vida Mas O julgamento Vai ser de você Com nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Queira mudar de vida No dia de hoje Queira ser de Deus Hoje Também serve Para as esposas Não é o esposo Que vai te salvar O esposo Reza para que você Se converta também Para que você seja Uma mulher de Deus Uma mulher melhor Uma mãe de família Melhor E corresponde O seu ser mãe Principalmente Dentro de casa Porque as vezes As esposas Vêm para a igreja E se enchem De tanta coisa Dentro da igreja E esquece Que tem a família Que tem o esposo Que tem os filhos O Senhor te chama Também corresponder A graça dele Dentro de casa Portanto Meus irmãos Encerro o evangelho Dizendo Porque Muitos são chamados E poucos Os escolhidos Muitos são chamados Pelo Senhor O Senhor chama Cada um de nós Mas a resposta Não é que Esses poucos São os escolhidos Ah Deus vai escolher Só alguns Não É porque a resposta Pessoal A resposta depende De você A resposta depende De mim A resposta depende De cada um de nós Muitos são chamados Poucos Os escolhidos Queira nessa tarde Dar uma resposta Para o nosso Senhor Jesus Cristo Queira nessa tarde Dar uma resposta Como Nossa Senhora Nossa Senhora Rainha Que nós comemoramos O dia de hoje Ela que soube Como nunca Corresponder A vontade de Deus Ela que soube Como nunca Corresponder A voz de Deus Através do anjo Ela que soube Como nunca Ser fiel A Nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Senhora É Rainha Porque ela foi a primeira A participar Do reinado de Cristo Documento de Aparecida Diz que Maria Ela é a primeira Discípula Missionária De Nosso Senhor Jesus Cristo Primeira discípula Missionária Porque Ela caminhou Com Jesus Ela gerou Jesus Ela caminhou Com Nosso Senhor Ela educou Ele enquanto criança E caminhou Até a cruz Ela é modelo De mulher De mãe É modelo Para cada um De nós Discípulo Missionário De Nosso Senhor Jesus Cristo Feche os seus olhos Por um instante O que você precisa Entregar para Deus Na tarde de hoje O que você precisa Entregar para Nosso Senhor Jesus Cristo Para que você seja Uma pessoa melhor Para que você Verdadeiramente Se converta Para que você Verdadeiramente Faça uma experiência Que mude O rumo Da sua história Que mude O rumo Da sua família Que mude O seu coração O seu interior As atitudes Que você Vem tendo Meu irmão Minha irmã De homem velho De homem Que vem para a igreja Mas não consegue Deixar o pecado Não consegue Deixar a pornografia Não consegue Deixar as drogas O que você Precisa entregar Para Deus hoje Este Deus Que te chama Para este banquete Para esta festa Para esta graça Para este sentido De vida Este Deus Que te chama A entregar-se Totalmente a Ele Para que você Verdadeiramente Tenha Um sentido Na sua história Na sua caminhada O que você Precisa entregar Para Deus hoje Qual é a situação Que você precisa Entregar Aqui diante De Nosso Senhor Jesus Cristo No altar De Nosso Senhor Fala para Ele Com as suas palavras Senhor Eu preciso entregar Isso Senhor Eu sei Senhor Que eu venho lutado Para vencer Este pecado Esta situação Mas hoje Eu decido Entregar Aqui Aqui Neste território Eucarístico Aqui Onde Muitas pessoas Já se converteram Já deixaram A prostituição Já deixaram O alcoolismo Já deixaram As drogas Aqui neste lugar Onde a graça De Deus Se manifesta A cada dia Neste território Eucarístico Fala para o Senhor Senhor Eu decido Hoje Eu decido Hoje ser Um homem melhor Dentro de casa Talvez você É grosseiro Com a sua esposa Com seus filhos É mal educado Peça ao Senhor A graça A graça De você experimentar A misericórdia Dele A graça De você ser Verdadeiramente Um homem melhor Uma mulher melhor Entrega para o Senhor Isso Não guarde mais Com você A mágoa Que você trazia No coração Não guarde mais No coração As angústias Que você vem tendo Por situações Delicadas Na sua família No seu trabalho Entregue para o Senhor Tregue sua vida Para Ele Deixe o Senhor Ser Deus Na sua história Deixe o Senhor Ser Deus Na sua caminhada Na tarde de hoje Deixe o Senhor Verdadeiramente Realizar a obra Que Ele quer E que Ele chama A você A se entregar a Ele Eu vejo você Levantar os seus braços Levantar os seus dois braços Mais alto que você pode E diante dessa entrega Que você fez agora Nessa oração Diga Senhor Me faz um homem novo agora Jesus Você que é mulher Diga Senhor Me faz uma mulher nova agora Renova o meu coração Pela força do teu Espírito Senhor A partir dessa entrega Que nós fizemos aqui Senhor Queremos ser diferentes Queremos ser novo Senhor Me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Espírito de Deus E me faz novo Juntos E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo E me faz novo Todo novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo vem Espírito Santo vem Santo vem Espírito Santo vem Santo vem Espírito de Deus Padre, a hora que o Senhor falou o seu testemunho E o Senhor disse, no dia 6 e 7 de julho Eu tive o meu encontro pessoal com Deus Pelo poder do Espírito Santo Foi isso, né Padre? Que neste dia, que nesta tarde A exemplo do Padre Que teve a sua vida transformada E olha o resultado Nós possamos começar também Esta vida nova Pelo poder do Espírito Santo Por isso, mais uma vez eu lhe peço Levanta o seu braço agora E peça, Espírito Santo, transforma a minha vida Muda, Espírito Santo Tudo aquilo que em mim precisa ser novo Vem agora, Espírito Santo Tirando as coisas do homem velho Os costumes do homem velho As situações do homem velho Mas trazendo o homem novo pra dentro de mim Espírito Santo Só o Senhor sabe as minhas lutas Só o Senhor sabe todas as coisas Que eu preciso vencer dia após dia Mas o Senhor sabe O Senhor conhece, por isso derrama sobre mim A porção do teu Espírito Que eu preciso para ser um homem novo Eu quero ser um homem novo, Senhor Eu preciso ser um homem novo, Senhor Transforma, Senhor, a minha vida A partir desta pregação A partir desta celebração A partir desta homilia Pelo poder do teu Espírito, Senhor Eu preciso ser mudado Eu preciso ser novo, Senhor Eu preciso, eu necessito Vem sobre mim, Espírito Santo Vem sobre mim, Espírito Santo Eu convido você, vai ficando em pé E vai pedindo Vem sobre mim, Espírito Santo Quero ser um homem novo Renovado no teu poder Na tua graça Não somos merecedores Não somos merecedores Desse chamado Mas o Senhor, por misericórdia Veio até nós hoje E disse Vem Vem porque eu quero fazer novas Todas as coisas na sua vida Eu quero te transformar Num homem novo Numa mulher nova E vai dizendo Eu aceito, Senhor Eu quero ser este homem novo Eu preciso ser este homem novo Você que é pai Vai dizendo Eu preciso ser este pai Segundo o Espírito Você que é mãe também Você que é filho Você que é esposa Marido Vá dizendo isso Eu preciso ser novo Pelo poder do Espírito No poder do Espírito Senhor, nos ajuda Nos auxilia E derrama sobre nós O teu Espírito Nesta tarde, Senhor Cantemos Cantemos E me faz E me faz novo Todo novo Renovado em Jesus E me faz novo Todo novo Todo novo Renovado em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito De Deus De Deus Vem Enquanto filho Como alguém Que está aqui Peregrino Peregrinando Deixa Deus Ser Deus Na sua vida Deixa Deus Te renovar Verdadeiramente Acolha a graça De Deus Que tudo Se realizará Na sua caminhada Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Canção novaplay.com Assine já Seja louvado seja Seja louvado seja Seja louvado seja Seja louvado seja